Olá meus amigos, eu estou aqui caminhando Onde é que nós estamos Isadora? Estamos no lago, olha o lago, está seco Como é o nome desse lago? Aqui é o lago... Do Dumonte Ah, do Dumonte Infelizmente o lago do Dumonte secou Está muito seco, não é Isadora? Está, tem uma parte, tem uma olhadinha É, bem pouquinho Então, aproveitando aqui Mandando aqui um recado Para o Dudu Monte, que sempre cuidou aqui do lago Dudu, aproveita para reivindicar As autoridades, para limpar o lago aqui Aproveitar aqui Pedir o prefeito, pedir a regional para limpar Enquanto o lago está seco Aí vocês estão vendo aí as nuvens Provavelmente virá um bom inverno E o lago do Dumonte Vai voltar a beber água Para ficar igual o açude serrote Em Santa Quitéria É, porque sem água os animais não vão poder Olha aí, Isadora Fala aí para a gente Para as amigas aí A Milena E a Marília Marília Né? Então, pessoal Vamos aproveitar aqui Um bom momento aqui Para a prefeitura Prefeitura cavar aqui Limpar Porque o céu está nublado Tudo indica que vai chover E quando chover O lago do Dumonte Vai tomar água novamente Aí se estiver cavado Vai ter mais vida O lago do Dumonte Vai ter mais peixes Vai alimentar os pescadores que pescam aqui Inclusive eu vou botar esse vídeo aqui No grupo Diário de um pescador Desejando um feliz Natal Um próspero ano novo para todos Aqui nós estamos na avenida Edilson Brasil Soares Bairro Edson Queiroz E esse lago É bom lembrar Que antes ele ia até o outro lado da avenida Inclusive o do Dumonte Meu colega advogado Defensor da natureza Da ecologia Samuel Braga Mora aqui perto também Ali na cidade ecológica O primeiro homem a defender A ecologia no estado do Ceará Então Então É bom que a prefeitura mande Limpar aqui Porque Quando chover O lago vai encher E é um benefício muito grande Para os moradores aqui Para o pessoal que pesca E Na hora que o lago encher Com a retomada dos ventos E da temporada do kite surf Eu venho junto com o Dudu Fazer kite aqui no lago Porque A vida é bela E agora é kite Feliz Natal E um feliz 2021 Para todo mundo Para as crianças também Né Isadora? Sim Beijos no coração Feliz Natal Tchau 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 Tchau